Olha, eu ainda não vi em Curitiba uma boutique maior do que tem aqui na Rigon Motos. Muita opção, variedade e preço bom, né Rigon? É isso mesmo, a maior boutique do sul do país é aqui na Rigon Moto. Olha a oferta, capacete Cico importado, R$ 190. E a mochila? Mochila, R$ 350. Camiseta do Valentino Rossi, R$ 60. Boné, R$ 30. Isso aqui é muito utilizado. Baú da Gui Vitaliano, 30% de desconto. E olha a promoção aqui, o capacete é o LS2, R$ 290 e ganha de presente essa linda camiseta da Suzuki. Gente, tem muita coisa, olha a quantidade de jaqueta. Essa aqui, quanto custa essa daqui, Rigon? Essa aqui é uma jaqueta da Riffle, R$ 190. Olha, R$ 190, muito barato. E tem mais? Olha o tamanho dessa boutique, tem promoções. Nós temos aqui promoções em capacete maruxim, temos em jaquetas de couro e temos aqui também a distribuição exclusiva da Dainese. Produtos masculinos e femininos. Lindo, e dá pra parcelar também. Vem aqui conversar, vem. Você vai gostar dessa boutique. Tudo isso aqui na Conselheiro, Laurindo, número... 2955. Parcelamos em seis vezes no cartão de crédito. Acesse o nosso site. Faça a melhor compra aqui, na Rigon Suzu. Com o moto. Vamos lá. Vamos lá.